A fábrica de motores Firefly Foi implantada no ano de 2016 e trouxe uma revolução Um motor pensado na ótica do cliente Baixo consumo de combustível, compacto Eu vi o Firefly nascendo E hoje ele é um produto consolidado no mercado E é um motor de sucesso, econômico, eficiente E que é feito sempre com muito amor, muito carinho e dedicação Por todo mundo que trabalha aqui Chegar em 1 milhão e 500 mil motores É um orgulho muito grande A gente tem equipamentos da mais alta tecnologia Mas no final, essa vontade de envolvimento das pessoas É o que faz ele ser realmente um campeão de performance Um campeão de vendas Hoje quando eu saio na rua e vejo os nossos motores Equipados nos veículos Peugeot, Citroën e da Fiat É uma sensação de orgulho imensa Dentro desse motor tem muita paixão Muita garra Obrigada Obrigada Obrigada